E aí rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou passar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Júnior Viana Em seu show, um fã pediu para cantar E acabou surpreendendo o cantor Venha ver Também vamos falar de João Gomes Onde um vídeo do cantor vem viralizando nas redes sociais Mas antes do meu de um assunto Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui Agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor João Gomes Onde um vídeo do cantor vem viralizando nas redes sociais Inclusive eu postei esse vídeo lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley E caso você não me segue lá É só acessar o link aqui na descrição Que lá eu estou postando conteúdo diariamente Conteúdos totalmente diferentes que eu posto aqui Enfim, esse vídeo de João Gomes que vem viralizando É de um fã que tenta subir no palco E aí os seguranças vão lá e pegam o cara E aí o João Gomes se comoveu com a situação E pediu para o segurança soltar E foi lá e deu um abraço no cara Velho, esse momento aí é muito emocionante Vejam Não tenta subir no palco E a reação do João Gomes é a melhor Pois é rapaziada Como vocês viram aí João Gomes pedindo para o segurança parar Para abraçar o seu fã que queria subir no palco ali Essa atitude muito nobre Outro vídeo também de João Gomes Muito interessante que eu achei Foi no show que ele fez recentemente No primeiro Viche Que é um evento que junta ali Artista da Top Eventos com o da produtora Vibe E aí o João Gomes foi lá e falou algumas palavras motivacionais Cara, eu achei esse momento assim super interessante Inclusive eu compartilho isso aí direto lá no meu Instagram E aí veja esse momento aí também Isso é um sonho pra mim E se você tem um sonho Não deixe ninguém demonstrar dele não O seu sonho é grande Foi Deus que botou o seu dançar O que eu vou levar Tá sendo um caralho pra dentro Eu sei que aqui tem quem é meu Deus vai vir seu esforço Pois é rapaziada Como vocês viram aí João Gomes falou uma coisa certa Não deixe ninguém zumbar dos seus sonhos E a galera gosta de debochar Quando você fala que quer ser alguma coisa Eu mesmo particularmente Quando eu comecei meu canal Se eu fosse ouvir as críticas Que eu ouvi aqui nos comentários Com certeza eu não estaria aqui Então você que tem um sonho Nunca deixe as pessoas debochar dele E siga em frente Pois quem sabe de tudo É o de lá de cima Que é o nosso Senhor Jesus Cristo A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Júnior Viana Uma cena muito inusitada Aconteceu em um show do cantor Não sei onde é esse show Se alguém souber o nome do cantor Deixe aqui embaixo nos comentários Que eu vou marcar lá no Instagram Que a galera tá perguntando bastante Onde o cara chega ali Ele pede o microfone de Júnior Viana Pra cantar E ele deu essa oportunidade E acabou surpreendendo Veja esse momento aí Porque o cara canta demais Pois é rapaziada Como vocês viram O timbre dele é muito top Eu acho que merecia aí A galera que souber Como foi anteriormente Deixe aqui embaixo nos comentários O nome do cantor Ou Instagram Que é pra mim marcar lá Pra galera começar a seguir Porque ela tá perguntando Quem é o cantor Quem é o cantor Mas enfim Deixe aqui embaixo nos comentários Se vocês gostaram dele cantando aí E não gostaram Qual a opinião de vocês Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês Não se assistem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau